Olá rapaziadinha, trazendo mais vídeos aqui mano, hoje eu vou tirar x1 contra um jogador de J7 Neo, tamo que é nóis tropa, é isso, se inscreve no canal dele aí e passa no insta, tamo que é nóis, é sem bater panela né, sem bater, sem bater, sem bater, calma é rapaziada, rolando, 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 ele é vertante tropinha, Já vou fazer aquele saber aqui mano, sei nem se vou editar, só vou botar uma musiquinha Aí eu quero ver o que você está fazendo Sininho. E não deixa ele prosa, tudo que eu quero fazer. Você quer... Calma aí, calma aí, amanhã eu comprei dois coletes, tô uma miséria mesmo. e cadê esse desejo tava jogando treinamento mano eu tinha que dar um português não é eu do pai eu falei antes de começar a sala eu tive o regedit mano tô falando sério tá batendo mó vento aqui tem que fechar janela do meu quarto cara calma aí calma aí calma aí vou ativar o modo avião mano ah não acho que eu vou sair da causa fazendo o modo avião aí ó não satisfatório não mano oxi o que susto eu não sei que é um empresário é tá suave queimar roupa aí e anon anon ó o tá indo pra onde zé é pra casa do garante beleza mané o 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